É linda Onde encontrou essa pedra nova? No Vale das Pedras Brilhantes? Não, por aqui mesmo Linda, não é? É O que foi, Tricia? Ela está com fome Vimos uma árvore estrela enorme, mas as melhores estavam altas demais para eu alcançar Então vamos lá, fazer uma boquinha Por que tudo tem que estar tão alto? O Vale das Pedras Brilhantes Saura O que houve com a minha linda pedra? É só com isso que se preocupa, sua linda pedra? Eu machuquei meu queixo tentando salvá-la, mas você liga? Não! Saura Tudo bem, vão se esconder Uma árvore estrela, duas árvores estrelas, três árvores estrelas, quatro árvores estrelas Prontos ou não, aí vou eu Vintuço Hã? Espera, você está comendo o nosso esconderijo de topo Um, dois, três, Saura, achei você Não me achou nada Claro que achei Eu vi você ali e aqui está você Então eu achei você Ruby está certa Ela achou você Está com você, Saura Está, está Como pode estar comigo quando eu nem estava brincando? Saura, você está bem? Não! Eu gritei com a Tria Eu disse que ela se importava mais com as suas pedras do que comigo Por que você fez isso? Olha, eu não falei sério, mas eu estava muito brava Por que você estava brava? Bom, é que eu deixei sem querer a pedra brilhante dela cair na água rápida Se foi sem querer você podia dizer pra ela Opa, epa, desculpe, foi mal Eu poderia dizer o quê? Você diz opa, epa, opa, opa, eu acho que errei Opa, epa, opa, 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 epa Eu acho que... Opa, epa, opa, opa, epa Eu estava sozinha e perdi suas pedras Opa, epa, opa, eba Depois fui embora, mas gritei com elas Opa, epa, opa, epa Eu não queria vê-las cair Não, não Só fiquei olhando, foi um erro meu Opa, epa, opa, opa O erro foi seu Opa, epa, opa, opa, epa Você não pode desfazer o que fez E não tem como consertar E diz, opa, epa, opa, epa Eu acho que errei Opa, epa, opa, opa, epa Opa, epa, opa, epa Eu acho que errei Opa, opa, epa É, é, é Agora podemos dizer opa, epa para a Tria E que você lamenta ter perdido a pedra brilhante dela É uma boa ideia, pata saura Mas isso é pouco Eu tenho que fazer mais E se trouxéssemos para a Tria Todas as árvores de estrelas que conseguíssemos O Espora vai comer tudo Antes mesmo de chegarmos até ela Já sei Podíamos pegar alguns rastejadores engraçados Do zumbi dos voadores Aí você comeria tudo Eu já sei Podemos ir até o Vale das Pedras Brilhantes E trazer outra para a Tria É uma ideia Tetrus, o que houve? Eu não tenho certeza se quero ir Por que não? O Vale das Pedras Brilhantes é perto da... Montanha Fumegante Ei, daí Eu não gosto da Montanha Fumegante É um lugar ruim com muita fumaça Eu não entendo O que a Montanha Fumegante tem de ruim? Tem uma fumaça grande e escura Que deixa o céu negro e assustador E às vezes treme tudo Igual a Saura quando está nervosa Petrusso, nós só vamos passar pela Montanha Fumegante, tá bem? Não terá perigo Claro que não Só porque treme igual a Saura Não significa que é assustadora como a Saura Não, não, não Entendeu o espírito da coisa? Já esteve alguma vez na Montanha Fumegante? É claro que sim Bem, bem de longe Aposto que não é isso tudo de perto Pode ir lá e ver por si mesmo O quê? Se eu for para a Montanha Fumegante Eu posso me perder Ou bater em alguma coisa assim É, não seria nada bom Ah, então tá Bom, eu acho que já vou indo, tá? Olha, Petrúcio Ninguém quer que você faça nada Que você tenha medo Tá, tá bem Obrigado Peraí Eles acham que eu tenho medo? Espere por mim Espere aí Lá está ela A Montanha Fumegante Puxa A Montanha Fumegante É uma Montanha Fumegante Já ouvi dizer que também a chamam de Montanha Kabum Porque às vezes ela faz Kabum É Bum Kabum Estamos chegando O Vale das Pedras Brilhantes fica depois da Montanha Puxa A Montanha Fumegante Puxa Muito bonita Muito mesmo É Não parece tão perigosa Parece, Petrúcio Não O Vale das Pedras Brilhantes É logo ali É só passar pelo precipício Descer E pronto Chegaremos Viu só, Petrúcio? Não há o que temer Para de me chamar de Medroso Eu não tenho medo da Montanha Fumegante Na verdade eu posso voar sobre a Montanha Fumegante se eu quiser Petrúcio, não Não precisa fazer isso Eu preciso sim Agora olhem para mim Ele está conseguindo Eu estou conseguindo Está voando sobre a Montanha Fumegante Eu não devia ter tentado Eu irritei a Montanha Cuidado, Petrúcio Você consegue Voe, Petrúcio Voe Ela está voando Ela está voando Acabou Estamos bem Está tudo bem Bem? Mas não tem nada bem Eu quase fui atingido por aquelas pedras de fogo E todo esse treme-treme é minha culpa Como assim sua culpa? A Montanha Fumegante não gosta de voadores Eu a deixei furiosa Esse lugar é muito ruim Isso é bobagem Petrúcio, você não deixou a Montanha Furiosa porque voou Como você sabe? Quando eu voei ela fez cabum E quando eu parei de voar ela parou o cabum Está bem, está legal Então é só não voar por cima dela e não vai acontecer de novo Eu não vou voar, tá? Não se preocupe, não vou voar nem pertinho dela Pessoal, é melhor irmos se quisermos chegar no vale E voltar para casa antes de escurecer Bom Chegamos Chegamos Que lindo Agora entendi porque chamam de Vale das Pedras Brilhantes Olha só essa aqui E essa aqui E aqui tem um monte Elas são tantas, eu nem sei qual escolher Tudo bom, tudo bem Nós achamos um bom lugar Tudo bom, tudo bem E é bonito pra brincar Vem a seu olhar Linha só olhar Bota as pedras a brilhar Não quero mais parar E você, amigo? Nem eu, nem eu, nem eu Tudo bom, tudo bem Como é bom aqui estar Tudo bom, tudo bem E é bonito pra brincar A minha pedra achei É essa! É essa aqui! É ainda mais bonita do que a que eu perdi É muito linda É sim! É, é, é! Se eu conseguisse soltá-la, vamos ver se... Peguem essa pedra! Eu peguei! Ah, não! Eu não peguei! Isso não é nada bom Ah, isso é tudo culpa minha A motelha funegante está muito brava comigo Muito, muito brava Temos que sair do vale antes que o rio de fogo desça a montanha e nos isole Saura, o que você está fazendo? Eu? Eu vim de muito longe por essa pedra, não vou deixá-la aqui Corra! Corra! Que ideia! Rápido! Vamos voltar para o vale rápido Volte aqui! Essa não! Saiam da frente, seus monengas! Olha, um rochedo! Rápido! Rápido! Vamos! Ali estaremos seguros O que estão esperando? Vamos, espora! Ai, não! Ai, não! Rápido! Rápido! Socorro! Socorro! Eu te pego, pataçaura Ou não Força, espora! É o fim das pedras brilhantes! Não, não, não! Petrúcio, você tem que buscar ajuda Eu não vou voar aqui Não vou deixar a montanha mais furiosa Mais furiosa do que isso? Petrúcio, você não deixou a montanha furiosa Mesmo que tenha deixado, você ainda tem que voar Dependemos de você Tudo certo, eu vou Bom garoto, Petrúcio! Você vai conseguir! Eu queria ter a mesma certeza de ela Não deixei a montanha furiosa, não deixei a montanha furiosa Ah, espero Não está furiosa A montanha fumegante é apenas uma montanha Não se preocupe, eu vou rápido! Eu sabia que ele ia conseguir É, é, é Agora tudo o que temos que fazer é esperar E quando você só tem que esperar Esperar é fácil É, é muito fácil mesmo Hoje está um dia tão tranquilo por aqui Tomara que as crianças não estejam entediadas Petrúcio! Ah, o que foi, Petrúcio? Meus, meus amigos Pre-preciso Te ajuda Ah, é impressão minha ou está ficando um pouco quente aqui? Não é impressão Não queria dizer isso Mas estou com fome Eu gostaria que não olhasse para mim quando dissesse isso Gostaria mesmo, sabia? Uhul! Pessoal! Eu cheguei! Petrúcio, você conseguiu! Viva! Vovô! Vovô! Chegamos, crianças! Podem subir Podem subir Que nós vamos dar um passeio Prontinho, crianças Faz cócegas Cuidado Um de cada vez Tria Espere até ver o que eu trouxe Viemos até aqui Para pegar a sua nova pedra brilhante Cuidado, Saura Essa não! Essa não puxa Por favor, me desculpe Por tudo Que bom que você está bem, Saura Você é muito mais importante para mim Do que qualquer pedra brilhante Bom, vamos para casa, pessoal Parece que teremos que ir pelo caminho mais longo Nós não Somos voadores E a montanha fumegante é só uma montanha O último que chegar É pior que ovo podre O último que chegar é pior que ovo podre E aí